Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos da química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, quantos gramas de cloreto de sódio estão contidos em 300 ml de uma solução 8%? A gente está procurando uma massa desse sal em 300 ml de uma solução que está com 8%. Olha, quando você quiser falar de uma porcentagem de massa em gramas por volume, você vai pegar, vamos corrigir isso aqui, de massa por volume, você vai pegar a sua massa em gramas e o seu volume em ml. Você vai comparar para cada 100 ml essa porcentagem que você tem aqui, a sua massa em gramas. Como assim? Bom, é simples, vai dizer, você não tem 8% de massa no seu volume, então você tem 8 gramas de NaCl para cada 100 ml da solução. Só que você não tem 100 ml de solução, você tem 300 ml, 300 ml de solução. Então você quer saber, nesses 300 ml de solução, qual que é a massa em gramas de NaCl que você vai ter. Olha como é fácil. O que aconteceu daqui para cá? Você não triplicou? Você multiplicou por 3 o volume da solução? Bom, então daqui para cá, você vai multiplicar por 3 a massa que você tem no seu soluto. 8 vezes 3 é 24. X é igual a 24 gramas de NaCl. Você poderia simplesmente fazer assim. Ah, professor, mas eu quero fazer pela regra de 3, eu não consigo ver que está multiplicando por 3. Tudo bem? Então vamos esquecer isso daqui. Vamos fazer pela regra de 3 para você ver como funciona. Mas dá na mesma, tá? Vai funcionar assim. Multiplicação cruzada entre o 300 e o 8, o x e o 100. Mas se você quiser, você pode simplificar aqui, cortando esses dois zeros do 100 com os dois zeros do 300. Vai ficar 3 vezes 8 e x vezes 1. x vezes 1 é igual a 3 vezes 8. x vezes 1 é igual a x, 3 vezes 8 é igual a 24. 24 o quê? x não era 1 grama de NaCl? Então, gramas de NaCl. Então, encontramos aqui de uma forma diferente o mesmo valor. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.